Teremos agora um momento musical intitulado Viola Intemporal, com Ivan de Menezes e os tocadores de Viola da Ilha de São Jorge, Agostinho Azubito, Isidro Mel, Lina Monteiro e Luís Mel. Obrigada a todos pela vossa presença. Boa noite e até amanhã. Boa noite. 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 Aplausos 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 Amém. 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 Então, boa noite a todos que estão aqui. Quero agradecer já a vossa presença. É com muito gosto que estou aqui em São Jorge, de novo. São Jorge que é, talvez para mim, a minha segunda ilha. Tenho família cá. Passava grande parte das minhas férias também aqui, quando criança. Eu ainda sou uma criança. E comecei então este conceito intitulado Violo Intemporal. Violo Intemporal porque é um instrumento tradicional de todos nós. Esta, por acaso, é minha. É intemporal porque a minha ideia e o meu objetivo com este instrumento é torná-lo um pouco mais, digamos, erudito. Tal como se fosse um piano, um violino. Ou seja, um instrumento que fala por si próprio e que não é preciso dos nossos bailes de folclore, dos nossos chorões, as nossas festas para que o instrumento seja tocado. Portanto, pode também muito bem vir para um palco destes e dar-lhes um concerto a sol, viola, terra. Intemporal também porque não é só executado repertório nosso. Pode também muito bem ser recrutório de todo o mundo e é um pouco o objetivo deste concerto é também mostrar-vos aquilo que a nossa Viola da Terra é capaz de fazer. Esta Viola que tem 15 cordas, ela é natural da Ilha Terceira, se bem que veio de um construtor da Ilha Terceira, Portugal Continental, Oscar Cardoso. E aqui ao meu lado tem outra, vocês já estão mais habituados a vê-las, do construtor Leonardo Raimundos, de 12 cordas e que também a gente já vai a ela. Este formato talvez não estejam tão habituados a ver, foi um pedido do próprio construtor, se poderia fazer uma Viola diferente e fez. Porque normalmente a Viola da Terra da Ilha Terceira tem, tal como o violão ou a guitarra clássica, tem a boca redonda no centro das cordas. Então começamos com A Morte Saiu à Rua, também um pouco para celebrar os 50 anos de 25 de Abril e com uma música de serenças, Os Olhos Pretos. E agora gostaria de convidar aqui a subir ao palco a Lina Monteiro. E então depois de uma música de serenças, vamos então passar para onde nós estamos, aqui na Ilha de São Jorge. Muito boa noite a todos. Olá. Olá, Pedro. É o gesto. Nós vamos dar um bocadinho? Sim. Ok. Nós vamos cantar aqui a saudade. Isto é um tema que podem perfeitamente ajudar-nos porque é repetida uma parte da letra, portanto se quiserem e gostarem então convidados a fazê-lo, tá bom? Estão Rua. Estão Rua. Agora vamos. Estão Rua. Mar preso. Estão Rua. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, meu bem, só espero que tenhas escrito Com o bem conflito, espero que tenhas É um dia de salvador Traz-me na terra, eu não vejo há tempo demais Oh, meu bem, só espero que tenhas escrito Com o bem conflito, espero que tenhas As casas do meu jardim, já me abram os seus botões E não deixe-me olhar para mim E lembrando nossos corações Já tenho uma carta cheia Vou andar a olhar para além A velha vir é como a filha Para saber-te que és o meu pai É um dia de salvador Traz-me na terra, eu não vejo há tempo demais Oh, meu bem, só espero que tenhas escrito Com o bem conflito, espero que tenhas Com o bem conflito, espero que tenhas Obrigado Sugeriu então que tivéssemos aqui presentes Aqui presente, ao nosso lado aqui Uma viola do nosso Raimundo Leonardo E que de quase nada há uma coisa nela A viola da terra de 12 cordas Uma viola Característica das restantes ilhas Sem ser a terceira Estou-me dizer que os terceiros Estão sempre de ser de frente Ou bem ou para o mal Temos então a nossa viola de 12 cordas E dos dois corações Que para mim É que tem sempre mais simbologia Devido aqui aos nossos A todos os desenhos que nós temos aqui na viola Para quem não sabe, para quem não conhece Temos os dois corações que representam O coração de quem fica E o coração de quem parte Seja para as terras imigratórias Seja para outro mundo Que está Os dois corações que estão reunidos Pelo cordão umbilical E que vai dar A lágrima da saudade Não é por acaso Que os assurientes são bastante devoltos Ao Divino Espírito Santo E por isso Ao rodarmos a nossa viola Nós conseguimos ver aqui A silhueta Da coroa do Divino Espírito Santo Tudo o resto Temos também o espelho Que era uma forma dos homens Antigamente Fazerem a barba Pentearem Antes de irem para os sorões E para os bares Para ver se a coisa calhava E depois aqui embaixo Temos às vezes Temos vários desenhos Um pouco à escolha do construtor Neste caso Temos a lira E E por acaso também temos aqui O Raimundo também Fez o figurino de um açor Tanto aqui Nesta imagem Como também aqui no cavalete Também tem o bico De um açor Que afinal era mulher E é isso É a nossa viola De 12 cordas A mais habitual E vocês estão habituados Tem aqui alguém de São Miguel Certo? É Eu vou tentar fazer o meu melhor Pronto A técnica A técnica da viola De São Miguel É um pouco diferente No lugar de ser Os dois dedos Polgar indicador Eles usam Simplesmente o polgar Por isso vamos Vamos aqui tentar Um pezinho Um pezinho doido E aí Amém. 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 Era suporto termos aqui uma viola a campanice, amém? Era suposto. Supostamente alguém passou pela realidade de ser músico e ter de trabalhar com companhias aéreas. De qualquer forma, não queria deixar o momento em branco, por isso vou cantar um tema além de género. E também tocar um pouco no relembrar, como se fosse uma viola campanissa. Eu costumo dizer que para ser cantor lentejano é preciso nascer no Alentejo, por isso eu não tenho voz nenhuma para cantar. Eu canto nem nada que se pareça, mas vou dar aqui o meu melhor nesta canção, chamada Quinta-feira da Extensão, uma canção que eu gosto de muito. Quinta-feira da Extensão Música 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 nos outros, também comecei a fazer as minhas, uma música tocada aqui na viola e com a minha amiga, tem aqui uma amiga também que me ajuda, também para mostrar um pouco, principalmente aos jovens, que este instrumento também consegue fazer isto, também consegue juntar com, digamos assim, dremises da música, as pedaleiras, o rock, enfim, esta viola dá para colocá-la em qualquer sítio, em qualquer lugar, em qualquer estilo musical, enfim, e por isso daí esta música que se chama Dona Viola. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 uma espécie de flamenco, isso é como o canto do Alentejano, é preciso nascer em Espanha para saber tocar bem o flamenco, mas fala de uma mulher chamada Luzia, que dança o flamenco e que também depois há uma relação entre esse estilo musical com aquilo que nós somos, estes ilheus pequenos abraçados pelo mar, e daí nasce então Andaluzia. E aí 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 Andaluzia, Andaluzia, que lusa o brilho desse seu olhar Na terra que vira cheia, bravo o povo a cantar Canta e baile Andaluzia, que lusa o brilho desse seu olhar Anda aqui, Andaluzia, Andaluzia, Andaluz Bata a cadência de uma boleria e dança que o coro seduz Os braços trazem-te um chato de delicadeza ancestral Com o teu perfume, vestido, veludo e leque pintado a furar Obrigado Bem, então chegamos ao fim do nosso conceito Espero que tenham gostado, espero que ao menos venham para casa com a alma cheia Espero também que tenham aprendido qualquer coisa Eu só neste dia já aprendi bastante com estes três Estão certinho, eu não sei o que é E espero voltar um dia, dizer que é muito importante esta troca de artistas entre igas Nós somos nove, mas afinal somos só um Por isso, muito obrigado pela oportunidade Obrigado à entidade promotora Principalmente ali, nomeadamente ao Paulo Silveira Que foi quem me contratou sempre Muito obrigado a vocês que estão aí desse lado Obrigado ao Agostinho Ao Luís E ao Isidro À Lina Obrigado aos técnicos de som e luz E eu acho que a gente acaba sempre bem com a chama de desenhar Vamos lá Obrigado aos técnicos de som e luz Obrigado aos técnicos de som e luz Oh doce viola minha Tu és fiel companheira Oh doce viola minha Tu és fiel companheira Se fosses mulher eu tinha Mulher para a vida inteira Se fosses mulher eu tinha Mulher para a vida inteira Povendo contra a vida inteira Não há menowitz de som e luz Mas de som e luz Se ache Yup Se vocia Não há menowitz de som e luz Qual a vida inteira Se desco 뉴스 Para a vida inteira C HARIO Chamarrita, chamarrita, chamarrita do Alphonge Não há melhor chamarrita do que da ilha de São Jorge Não há melhor chamarrita do que da ilha de São Jorge A bola da xeperita, a venda da islavel A bola da xeperita, a venda da islavel É a macumê com a venda, o sábado a ter É a macumê com a venda, o sábado a ter Quem quiser que eu canto, ai, dê-me um pinguinho de vinho, ai, quem quiser que eu canto, ai, dê-me um pinguinho de vinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho. Eu vou pinguinho de vinho, eu vou pinguinho de vinho, eu vou pinguinho de vinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é coisa santa, faz-o cantar na algadinho, ai, que o vinho é Amém. 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 Amém.